Música O resumo do dia apresenta a Prefeitura em Ação A Prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, anunciou o nome do ex-secretário de saúde de Cuiabá na gestão Roberto França, Luiz Soares, para compor a equipe na área de saúde aqui do município. O resumo esteve aqui e conversou com Luiz Soares. Ele falou sobre o convite feito pela prefeita e os desafios frente à saúde aqui no município de Várzea Grande. Muita alegria em poder atender ao convite da prefeita, a líder da cidade de Várzea Grande, mas, sobretudo, com a satisfação de vir compor uma equipe de trabalho que já está trabalhando desde o ano passado, mês de maio, que enfrenta dificuldades, com certeza, e isso vai continuar a existir, sob a liderança do secretário Cassius Clay. Trago, evidente, para cá a minha experiência de vida pública, a experiência de ter passado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá em quase seis anos, cinco anos e onze meses, onde eu pude aprender um pouquinho de gestão na área de saúde. Ela tem todos os inibidores, todas as complicações de qualquer área de gestão pública, mas a saúde tem, sobretudo, as especificidades dela e que precisam ser costuradas, que precisam ser arrumadas internamente. E isso só se faz com time, com equipe, só se faz com um grupo de pessoas que tenham capacidade de trabalho, que tenham formação, que tenham, sobretudo, compromisso com o SUS e com a população. Qual o desafio maior que Luiz Soares terá aqui, como adjunto aqui em Vazegrande, na área de saúde? O desafio é aprender rápido, aprender rápido com essas pessoas. aprendendo aí, provavelmente, pela minha experiência em Cuiabá, a gente possa contribuir para incultar caminhos, para melhorar processos internos, porque isso é a gestão. Se as coisas fluírem e um pouquinho que você consegue avançar na área de saúde, é tanta gente, mas é tanta gente que se beneficia, e eu não tenho dúvida de que esta é uma missão, uma missão que vai exigir, aquilo que eu fiz em Cuiabá, muito trabalho, honestidade e transparência para que as pessoas não tenham dúvidas sobre o que é que está acontecendo na esfera da saúde pública no município de Vazegrande. E aí E aí Obrigado.